Olá meu amigo, minha amiga cliente, Demetro da empresa Infratec Vou apresentar pra vocês aqui mais um serviço que nós acabamos de realizar Aqui é um projeto de climatização especial Aqui nós fomos contratados pra climatizar um estúdio musical em Guarulhos, Grande São Paulo Deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqui foi instalado o equipamento da Eugin Equipamento 9000 BTUs, só frio Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde ficou instalado a unidade evaporadora Tá aqui ó, nesse ambiente aqui, onde os músicos realizam seus ensaios aqui Então esse aqui foi um serviço diferenciado porque nós precisamos respeitar alguns cuidados Como aqui, essa sala tem um tratamento termoacústico Deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou fechar a porta Vocês vão ver que o som acústica do ambiente vai mudar Então, aqui nós precisamos ter um cuidado especial porque Além da sala ser tratada com esse isolamento acústico Ela tem um recuo com a parede de drywall E entre a parede de drywall e a parede de alvenaria Existe aqui um isolamento termoacústico, né? Que é pra melhorar a acústica do ambiente Evitando que o ruído se propague pra fora do ambiente, né? Então aqui a gente precisou ter alguns cuidados especiais Relacionado à instalação da unidade evaporadora Quando a gente foi fazer o furação com a serra copo Pra fazer o transpasse da tubulação A unidade condensadora ficou logo aqui atrás Eu vou deixar pra vocês aí um take do vídeo da unidade condensadora Aqui no cantinho A gente, essa instalação aqui ficou parede com parede Então você, cliente, que tem a necessidade especial aí De ter algum projeto de climatização especial Entre em contato com a gente A gente realiza a instalação do seu equipamento A gente faz a dimensão da carga térmica ideal Pro seu ambiente A gente faz também o ponto elétrico 220 A gente vai te entregar o equipamento instalado em perfeitas condições de uso A gente fornece um ano de garantia Porque nós realizamos a instalação seguindo todas as normas do fabricante Ok? Precisando do orçamento, entre em contato Nosso WhatsApp é 11 98206 3403 Ou pelo e-mail servicos-infratec.com.br Climatização e elétrica é com a Infratec Um grande abraço!